Olha só, que violão animal que chegou, violão elegância, é uma elegância esse lindo violão aqui da Maicon, lançamento num raio de 300 km, vocês não vão encontrar esse violão, esse violão é único, tem um aqui na loja aqui só, esse violão aqui a gente trouxe, tá reguladinho, regulamos ele já, nut, rastilho de osso, ele já vem com um efeito, ele já vem com o coros, ele vem com o reverb e vem com o delay também, olha só o delay dele. Um baita de um violão, massa pra caramba, a madeira nobre, esse daqui é o violão VME 740BT, essa madeira, essa combinação, esse preto fosco, ainda com esse Magogane aqui, ele já vem com as duas rodando aí instalada, tá incrível esse violão, olha o som dele, olha o som dele acústico, olha. Magogane aqui, ele já vem com as duas rodando aí, olha o som dele, 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 olha o som Que sonoridade esse elegância.